JIGPLAY Não? Então vai lá no site, coloca no carrinho Coloca o cupom JIGPLAY pra garantir seus 5% de desconto Se pagar no boletaço, mais 5% Beleza? Qualquer produto, galera, enche o carrinho lá Bota o cupom JIGPLAY pra levar esse desconto E se quiser comprar um controle 8-bit do Vai na loja Cogumelo Shop Também tem cupom JIGPLAY lá pra você aproveitar um descontinho E caso você queira comprar um Switch Switch Lite Que não conseguiu ainda Tá esgotado lá devido ao Corona Tá esgotado devido ao dólar também Mas coloca lá pra te avisarem quando receber Porque com certeza o melhor preço vai ser na Cogumelo Shop Super confiável Além dessas duas parcerias, tem também Links da Amazon na descrição pra você comprar Película de vidro temperado, carregador pra Joy-Con Capinha de silicone pro seu Switch Lite E também Micro SD num preço super bacana 128GB, tá sempre num preço muito legal Galera, curte muito, tem comprado bastante Não perca também, se quiser expandir aí O seu armazenamento interno do Nintendo Switch Um cartãozinho Micro SD Na faixa não, não é de graça não Mas é bem baratinho lá As especificações já certinhas pra aproveitar no seu Switch Beleza? Então vamos lá Galera, vamos para Splatoon de graça Como assim? Simbora Bom, tô no site da própria Nintendo Tá mostrando aí que nós teremos Uma demonstração disponível O jogo vai tá liberado De dia 30 de abril Até o dia 6 de maio Pra todo mundo jogar A Nintendo já fez isso com o Captain Toad Já fez isso com o Mario Tennis E agora ela tá fazendo Fez com o Hyrule Warriors E tá fazendo agora com o Splatoon 2 também, tá? Ah Diego, mas eu não tenho Switch Online Então pede a metade da graça Mais ou menos Porque nesse período A Nintendo vai disponibilizar também Pra quem baixar essa versão do jogo Você tem que ir lá na eShop e baixar essa versão Que é Free Demo Quando você baixar essa versão Automaticamente você vai ter acesso A 7 dias gratuitos De Nintendo Switch Online Então além de você ter o Splatoon 2 Nesse período de 30 de abril Até dia 6 de maio Uma semana pra você experimentar Você vai ter uma semana também De Nintendo Switch Online Então além de jogar Splatoon Você pode baixar o emuladorzinho Lá da Nintendo De Nintendinho E de Super Nintendo Super Nintendo Online E o Nintendo Online Pra poder jogar jogos retro também Nessa semana Então você aproveita Splatoon E também os jogos retro Que são disponibilizados Pra quem tem assinatura online Beleza? E nesse período galera Do dia 30 de abril a 6 de maio Splatoon 2 vai tá com 30% de desconto Fiquem ligados Por quê? Porque essa demo especial gratuita Tá disponível também na loja Nintendo Se você acessar a loja Nintendo Você vai ver lá Que você consegue resgatar o código Pra poder baixar Caso a sua conta esteja no Brasil E o que isso quer dizer? Que provavelmente O Splatoon 2 também vai ficar em desconto Na loja brasileira E a loja brasileira hoje Pra jogos Nintendo Full Price Preço cheio É o melhor preço Porque eles congelaram o dólar Então se entrar em promoção O Splatoon 2 Com 30% de desconto Ele vai pra R$175 Então fica ligado Se você não comprou ainda Quer comprar Experimenta Aproveita esses 7 dias Pra poder ver se gosta ou não gosta E fica ligado Se você vai entrar em promoção Também na loja Nintendo brasileira Se não entrar nesse período Você vai lá no savecoins.app E vê qual o preço da melhor região Tranquilo galera? Então é a vez de Splatoon 2 Não jogou ainda Tem interesse Não sabe se vai gostar Aproveita galera Porque vai tá de graça Essa semana inteira Então é isso aí Essa é a dica E agora vamos falar sobre Animal Crossing Em vendas nos Estados Unidos Simbora Essa matéria do meio bit Tá muito completinha E eu vou utilizá-la aqui Covid-19 Coronavirus Fez o Animal Crossing Ser o jogo mais vendido De todos nos Estados Unidos Graças a pandemia Animal Crossing New Horizons Liderou o ranking de arrecadação De software Switch foi líder pelo 16º mês nos Estados Unidos Ou seja Switch tá vendendo mais Software e hardware Há 16 meses Lá nos Estados Unidos Beleza? Então Aqui tem uma introduçãozinha Sobre o assunto Mas essa parte aqui Eu acho muito interessante O analista da NPD Matt Piscatela Eu já falei sobre ele aqui Ele é um analista de mercado Trabalhando na NPD Que é quem faz o levantamento De dados referentes Ao mercado de consumo Não só isso né Mas eles que divulgam A informação de dados De videogame De mercado de games Lá nos Estados Unidos Então olha que interessante Esses números ó Abaixo a gente tem aqui A diferença de vendas Entre março de 2019 E março de 2020 Foram 550 milhões De arrecadação Em venda de games Seja console ou jogos Incluindo live, PSN Steam Tudo tá Jogos de console e PC Tudo junto Não é hardware não São jogos 550 milhões Foi em março de 2019 E em março de 2020 739 milhões Um aumento de 34% E muito disso se dá Devido ao Animal Crossing Tá Porque o Animal Crossing Deu horrores lá também E de hardware Teve um aumento De 63% 282 milhões Em março de 2019 Para 461 milhões Em março de 2020 Isso se dá Por causa do Switch E Suite Lite Com casadinha Do lançamento Do Animal Crossing Muito louco né Esses números aqui Foram apurados Entre dia 1º de março E 4º de abril Então pega uma perlinha De abril ali também Não é só março Tá Muito legal E aqui embaixo A gente tem mais Alguns números interessantes Né Acumulada no ano inteiro Mas olha que legal Logo abaixo aqui Que é mostrado Ranking de arrecadação Nos Estados Unidos Em março de 2020 Os dados do NPD Group Consideram não só O software avulso Vendido em mídia física Como também os jogos Vendidos na EPSN E sim em Xbox Live Ou seja Todos os jogos Que estão aqui É físico e digital Com exceção Desses que tem asterisco Que são os jogos Para o Nintendo Switch Tá Normalmente né Porque o Doom Eternal Ele tem também Digital nas outras plataformas É Mas por algum motivo Ele não entrou Só entrou o físico aqui Não só o Doom Eternal Para o Nintendo Switch ainda Tá Então ó Tudo que é asterisco É apenas mídia física Tirando do Eternal Tudo é jogo da Nintendo Animal Crossing Só com as mídias físicas Só as mídias físicas Liderou o mês de março Nos Estados Unidos Aí tem vários outros jogos Da Nintendo também Aqui Nesse top Tá Além disso É Nós temos isso aqui ó Venda de hardware Olha como Animal Crossing Além de ter vendido muito Ele fez vender muito hardware Em março O Nintendo Switch Vendeu 766 unidades Mil unidades Só nos Estados Unidos Gente São números só Dos Estados Unidos É insano isso É insano Comparado com Fevereiro É mais do que o dobro Dobrou Mais do que dobrou As vendas de fevereiro Março de 2020 Comparado com Playstation 4 E Xbox One Também é mais do que o dobro Por pouco né O triplo De Xbox One Muita venda A Nintendo Switch Tá vendendo assim Absurdamente É uma crescente Perceba que em janeiro Foi de 275 mil unidades Fevereiro de 363 E março de 766 Então esse crescimento Se dá Devido ao Animal Crossing E também ao Corona Porque a galera Tá mais em casa Então a galera Tá adquirindo coisas Pra poder se distrair Imagina de casa Ainda mais Animal Crossing Que é uma parada Que suga a sua vida social Que você tem que jogar Ali o tempo inteiro Então tivemos Um crescimento também De PS4 Xbox One Bem expressivo em março Devido ao Corona Também De 120 pulou pra 141 Que pulou pra 315 De 60 pulou pra 130 E 277 no caso O primeiro que eu falei Foi PS4 segundo Xbox One Isso aqui são vendas De dezembro de 2019 Dezembro vende muito né O Switch vendeu mais De 2 milhões O PS4 800 mil E Xbox One quase 800 mil Só pra você dar uma noção De como o Switch Vendeu muito mais Em dezembro também de 2019 O Switch vem vendendo assim Absurdamente cara Muito muito legal Essas vendas aí E pra mostrar como Animal Crossing Realmente tá com uma força Imensa No Japão Na primeira semana Que na verdade Na primeira semana Foram 3 dias O Animal Crossing Vendeu 1.88 milhões De unidade Só no Japão Estou falando só de Japão Em comparação Aos outros grandes sucessos Do Nintendo Switch Que era Pokémon Sword and Shield Que vendeu 1.36 milhões E Smash Bros Com 1.24 milhões Ou seja Ultrapassou esses dois Grandes best sellers Que eram os recordes De venda Durante esse mesmo tempo 3 dias no Japão E o Animal Crossing Tá com 1.88 milhões Foi vendido Nos primeiros 3 dias Fora agora né Deve ter que ter mais Números atualizados E obviamente Isso é muito mais Do que os jogos Antecessores Como o New Leaf O New Leaf Vendeu 722 mil unidades No seu lançamento Na base instalada Do 3DS Eu não lembro quanto que era Pra comparar com o Switch agora Mas pode ser que seja Alguma coisa parecida Porque o Switch Oficialmente São quase 50 milhões De unidades né Eu acho Se não me engano Não lembro mais E a Nintendo Tá demorando A Nintendo Tá pra lançar Pra lançar em maio Ela postergou a data Pra poder ter as informações Do fechamento do ano fiscal Dela Geralmente é em abril Porque fecha De 31 de março Ela lança em abril Mas ela postergou pra maio Então a gente vai saber Números mais atualizados Sobre vendas totais Do Switch Em breve Então ó Mais do que o dobro Animal Crossing New Horizons Do que o New Leaf Que foi um jogo Que fez um sucesso Absurdo No 3DS Então é isso galera É isso que eu tinha Pra trazer aqui Eu espero que tenham curtido Esses informações Beleza Não perca Não deixa de Baixar A demo de Splatoon 2 Essa uma semana Mesmo que seja só online Vai ser concedido No Nintendo Switch online Pra você experimentar Como é que é jogar Turf War Como é que é jogar Salmon Run E todos os outros modos Que tem De Splatoon Que são muito criativos E inovadores Coisas que não existem No mercado até hoje Mesmo Splatoon Tendo saído em 2014 Foi em 2014 No Wii Se eu não me engano Splatoon 1 E Splatoon 2 Voltou agora Em 2017 Que foi da lá Na app inicial O jogo ainda Não tem nada igual No mercado Então aproveita E se você se sentir Interessado aí Vai ficar por 30% de desconto Se tiver na loja Nintendo Brasileira Deve vir por R$135 Beleza galera Então é isso Dá aquele like maneiro Se inscreve no canal Se não é inscrito Cupom Digplay Na loja Big Boy Pra comprar Mídia física Cupom Digplay Na loja Cogumelo Shop Pra você comprar Hardware E links Com acessórios Na descrição Pra você comprar Película de vidro Pra você comprar Micro SD Na Amazon Beleza Comprando nesse lugar Você ajuda pra caramba o canal Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Valeu Fui E aí